Hoje é um dia muito feliz aqui para a Via Virtual. E eu quero comemorar junto com a nossa parceira Hero Spark, a marca de 100 mil em vendas. E nessa nossa trajetória, como o nosso negócio é digital, propiciando cursos EAD para os nossos alunos, a escolha mais importante foi essa aqui. Porque eu preciso garantir alta disponibilidade e uma plataforma amigável, para que os nossos alunos não tenham problemas, tenham facilidade em navegar no curso, não tenham dúvidas quanto à usabilidade da plataforma. E foi uma escolha acertada. Além disso, a Hero tem me dado suporte no negócio, começou a me passar direcionamento, dicas, tem mais ferramentas que nos apoiam na parte comercial. Então, essa parceria aqui só tende a crescer e se perpetuar.